Música Amanhã desta sexta-feira foi de protestos para trabalhadores de um banco privado da capital no bairro do Bosque. Eles resolveram cruzar os braços. O principal motivo, acreditem, é a escassez de funcionários para atendimento aos clientes. Sem condições de atender a demanda do Bradesco, do bairro Bosque em Rio Branco, funcionários resolveram radicalizar na manhã de hoje. Eles cruzaram os braços e paralisaram as atividades para chamar a atenção da direção do banco. Com a sobrecarga de trabalho, essa agência não está respeitando a Lei Municipal 1635, de 2007, que limita o tempo de espera nas filas. O problema começou com o corte de funcionários. Antes, a unidade possuía 12 pessoas trabalhando, o que já era pouco. Agora são somente cinco. Este funcionário trabalha há 28 anos neste banco. Para ele, a situação é insustentável e deve ser resolvida o mais rápido possível. A população sendo maltratada e a culpa, exclusivamente, é da direção do banco. Haja vista que aqui nessa agência, desses dias para cá, como está tendo esse empréstimo para os aposentados, os idosos estão chegando aqui, às vezes, meia-noite, uma hora da manhã. E aí o banco só abre às oito, gente. Eles passam, às vezes, mais de sete, oito horas, esperando o banco abrir, mais três, quatro horas aqui, por falta de funcionários para atender. Mas a culpa é única, exclusivamente, do Bradesco. Diariamente, esse pequeno número tem que dar conta de atender mais de 700 clientes. Essas fotos mostram como fica a agência. Dessa forma, os trabalhadores chegam a quase dobrar a carga horária, de seis para dez horas de serviço, o que ainda torna-se insuficiente. Para os clientes desse banco, que são quem mais sofrem com a demora, o manifesto dos bancários é válido, uma vez que é preciso um efetivo maior trabalhando. É uma pouca vergonha, né, que a gente chega aqui oito da manhã, é oito e meia para ser atendido, sai daqui quatro da tarde, porque não tem funcionário aqui no banco para a gente ser atendido. E todas as vezes é esse tumulto, tanto aqui como lá no outro, lá, esse tumulto de gente aqui para ser atendido, e a gente não é atendido aqui nessas agências do Bradesco. No ano passado, o Bradesco faturou cerca de 15 bilhões de reais líquidos em todo o país. Apesar do alto faturamento, a situação não reflete nos serviços, que estão em precárias condições em todo o Estado. Por este motivo, o movimento recebe o apoio do Sindicato dos Bancários, que promete estender o manifesto a todas as unidades do Bradesco, caso o problema não seja resolvido, ou a direção do banco não sinalize com garantias de providências a serem tomadas. O Sindicato dos Bancários decidiu, juntamente com os diretores do Bradesco, que são diretores do Sindicato, fazer essa manifestação e parar essa agência por prazo indeterminado. O Bradesco tem que vir ao Sindicato, negociar, e no mínimo, acordar a quantidade mínima de funcionários, que são 12. E no mínimo, acordar a quantidade mínima de funcionários, que são 12.